Nós percebemos no boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde um aumento no número de casos de Covid-19. Não só nos casos, mas também nos óbitos. Por isso, o prefeito Tauil Tezeli, junto com o Comitê de Saúde, está vendo algumas medidas mais restritivas ao enfrentamento à Covid-19. Prefeito, com esse aumento no número de casos e de mortes, está estudando agora para ter um novo decreto isso? A preocupação nossa é continuar do jeito que a gente vinha no começo, com restrição, poucos contaminados, reduzindo o número de mortes. De uns poucos dias para cá, mês de junho, o aumento no Paraná inteiro, né? E o governo de estado tomando medidas em Cascavel, Cianorte, Toledo, região metropolitana, litoral, e logo, logo vai chegar a Campo Morão. Então, se continuar o número de contaminados, se aumentar o número de óbitos, vai chegar a Campo Morão, a ponto que o governo vai poder decretar aí 14 dias do fechamento total. Então, em função do que está acontecendo, nós nos reunimos desde segunda-feira, avaliando o funcionamento do comércio, as denúncias que chegam, quem está seguindo o decreto, quem não está seguindo o decreto, o que nós podemos fazer para corrigir. Então, a gente vem discutindo para a gente poder editar um novo decreto, que isso deve acontecer amanhã. Então, não tem nada decidido, tem várias propostas na mesa, tem a proposta do governo de estado, tem a proposta de Maringá, tem a proposta de outras cidades, e a gente vai tomar uma decisão aqui em Camarão também. Tudo que a gente não gosta é de restringir funcionamento, de criar problema para o empresário, de provocar muitas vezes desemprego, mas nós também temos que pensar na dificuldade que a gente está tendo do atendimento à saúde. Então, por isso, essa decisão não é a decisão só do prefeito, é a decisão de um comitê, e amanhã nós vamos estar editando um novo decreto, restringindo algumas atividades em Camarão, para a gente poder trabalhar e ter menos pessoas contaminadas.